Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero trazer aqui o esclarecimento de uma dúvida que eu vejo que as pessoas têm muito quando se trata de questões relacionadas à imigração, relacionadas a mudar, viver, morar em Portugal. O tema central do vídeo de hoje é qual é a diferença entre visto e autorização de residência. Mas o que é isso? É a mesma coisa? Não é? De onde é que eu peço um? De onde é que eu peço outro? Enfim. Então, no vídeo de hoje, se você quer entender melhor a diferença entre visto e autorização de residência e como que se faz para fazer o pedido de visto antes de vir para Portugal, então fica aí no vídeo, eu vou soltar a vinheta e eu já volto. Enquanto a vinheta toca, dedinho no like, compartilha esse vídeo com um amigo, compartilha esse vídeo com alguém que pode estar interessado nesse tema, deixe seu comentário aqui embaixo e aproveite também para me acompanhar lá no Instagram. Fica aí que a gente já volta. Bem, pessoal, tema do vídeo de hoje, diferença entre visto e autorização de residência. Forma muito simples para você poder entender. O visto é um procedimento que você faz no país aonde você reside. Então, se você reside no Brasil, você vai pedir o seu visto no Brasil. Se você reside no Canadá, se você reside nos Estados Unidos de forma legal, legalmente residente em qualquer outro país, mesmo que você seja brasileiro e você queira vir para Portugal, você vai fazer o seu pedido de visto no consulado português, no país onde você reside, ok? Essa é a primeira grande questão. Raquel, eu posso ir para Portugal como turista e lá pedir um visto, né, para estudar ou trabalhar em Portugal? A resposta é não. Para fazer o pedido de visto, você não pode estar no país, seja Portugal ou seja qualquer outro país, você não pode estar nesse outro país como turista. Você precisa residir legalmente, ou seja, ter uma autorização de residência em qualquer outro país do mundo para aí sim, dentro deste país, procurar o consulado do país em que você quer, né, o visto, no caso, Portugal. Então, você vai procurar o consulado português do país aonde você reside de forma legal e é lá que você vai fazer o seu requerimento de visto para estar passando um tempo superior àquele que é autorizado pelo visto de turista, que são 90 dias, né? Então, se você tem o interesse de vir aqui para Portugal passar mais do que 90 dias, então você precisa, né, como brasileiro, pedir um visto, ok? Essa é a primeira grande questão. Se você está aqui em Portugal, você veio como turista e você agora quer trabalhar, quer estudar e quer regularizar a sua situação, você não é através de um pedido de visto que você vai regularizar. É através de uma manifestação de interesse. Para regularizar através de visto, você tem que voltar para o seu país de origem, ou seja, voltar para o Brasil, né, ou outro país que você tem uma residência legal e lá desse país é que você vai fazer o seu pedido, tá bom? Então, essa é a primeira dúvida que eu quero esclarecer. E qual é a diferença, né, efetivamente, entre visto e autorização de residência? Muita gente não entendeu isso ainda. Pessoal, o visto é aquilo que está no seu passaporte, né? O seu passaporte, tá, vamos entender isso, quando você vem para cá, né, você faz um pedido de visto, você tem uma folhinha, né, uma espécie assim de... Não é muito bem um carimbo, é realmente uma folha que eles colam, assim, um impresso, que eles vão colar no seu passaporte, onde vai ter a foto, onde vai estar falando o visto, vai ter uma marca d'água, tudo bonitinho, e é um visto que te autoriza a passar 120 dias a partir do momento em que ele é emitido. Quando um visto é emitido, as autoridades portuguesas, elas não sabem, tá, se você vem hoje, se você vem amanhã, se você vem daqui um mês, se você vem daqui dois. Então, os vistos, né, e existem aqui dois tipos de visto, o visto de estadia temporária e o visto de residência, tá, eu não vou aqui trazer para vocês a diferença entre esses dois tipos de visto, mas eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo, um outro vídeo em que eu explico certinho quando pedir um visto de autorização de residência, quando pedir um visto de estadia temporária, tá, explico mais ou menos quais são os tipos, mas vamos focar aqui no visto de residência, porque é o visto de residência que vai te dar o direito a ter uma autorização de residência. O visto de estadia temporária, ele não te dá esse direito, tá, de converter um visto em autorização de residência, porque ele tem um tempo, né, porque ele presume que você tem um interesse primário de estar em Portugal por um tempo inferior a um ano, e se você quer estar aqui para o visto temporário por tempo inferior a um ano, é porque você não quer uma autorização de residência, ou melhor, você não precisa de uma autorização de residência, e é por isso que o visto de estadia temporária não é convertido em autorização de residência, é apenas o visto de residência que tem como premissa o interesse daquele que solicita, não só o interesse, mas também a prova, né, a pessoa que solicita provou, que tem já certo, que vai ficar aqui em Portugal por período superior a um ano. Então, se você vem fazer um curso que dura mais de um ano, se você tem um contrato de prestação de serviço que tem valor, que tem tempo superior a um ano, se você vai construir uma empresa aqui e tem a pretensão de ficar com essa empresa por tempo superior a um ano, se você tem rendimentos, que é o visto D7 no Brasil, e vem para Portugal viver desses rendimentos, frutos de empreendimentos, de imóveis, enfim, de bolsa de valores, enfim, os investimentos que você tiver, seja no Brasil, seja em outro país. E é o fruto desse rendimento, que pode ser aposentadoria também, que vai te sustentar aqui, que é o caso do visto D7, a gente também tem um vídeo sobre o visto D7, se você tem essa dúvida, procura aqui na descrição que tem um vídeo sobre esse assunto. Então, para vocês poderem entender esse universo, então é para pessoas que querem ficar mais de um ano em Portugal, que serve o visto de residência, que, por sua vez, dá o direito de ser transformado em autorização de residência. E como que acontece, né? É automático? Não, não é automático. Depois que você, em posse do seu visto no passaporte, de autorização de residência, o seu visto de residência no seu passaporte, você vai vir para Portugal. Quando você chegar aqui, você tem um prazo de três dias úteis para poder procurar o SEF. Pode ser através de telefone, geralmente é através de telefone, na data que eu estou gravando esse vídeo, é esse procedimento. Você liga no SEF e você informa que você, fulano de tal, nasceu do dia tal, com visto o número tal, você está em Portugal. E a partir disso, eles vão agendar uma data para você fazer a sua entrevista no SEF, ou seja, uma data para você se deslocar até o SEF em que você vai combinar lá com o atendente qual é a localização que você está e qual SEF que você vai. ele vai te dar uma data que vai ser, hoje em dia, em média, três, quatro meses, às vezes até um pouco menos que agora o SEF está um pouquinho mais rápido, depois do momento em que você ligou. Eles agendam. Nesse agendamento, você vai ter que praticamente levar todos os documentos que você forneceu quando você pediu o visto, porém mais atualizados. O que isso quer dizer? Se no momento do visto você levou uma carta de aceite, faz de conta que a gente está falando de um visto de estudante, você levou uma carta de aceite da sua faculdade, passado três meses, não é a mesma carta de aceite que você vai levar. Você vai levar a carta de aceite, mas você também precisa dizer que você não tem dívidas, das propinas, que eles chamam aqui, do valor que você tem que pagar para a universidade. Não, você não tem dívida, de que você está realmente matriculado, se antes era só uma carta de aceite, você, a partir dessa carta de aceite, já realmente, efetivamente, se matriculou no curso, está pagando esse curso, está frequentando esse curso. Então, vem outros meios de prova que o SEF quer ver. Passado esse tempo, a pessoa chegou em Portugal, realmente ela está fazendo aquilo que ela disse que ia fazer, aquilo que ela prometeu que ia fazer, aquilo que ela indicou interesse em fazer no momento em que ela pediu um visto. Ela realmente está fazendo isso passado alguns meses? E aí, se a resposta for sim, se tiver tudo ok, tudo certinho, aí o SEF vai te dar uma autorização de residência, que, por sua vez, é um cartão conhecido na Europa inteira, ou seja, te dar o direito de viajar por qualquer país da Europa sem precisar carimbar passaporte, sem precisar, enfim, passar pelo sistema de imigração desse outro país. Obviamente, os seus documentos, eles são checados pela companhia aérea, são checados pelas autoridades, mas é diferente, você tem um livre acesso, você pode circular por toda a Europa se você tiver uma autorização de residência válida, ok, pessoal? Então, por isso é muito importante esse processo, é importante separar que o visto de residência não te dá direito a ficar um ano ou mais de um ano em Portugal, que vai te dar direito a ficar um ano ou dois, depende do prazo, do tipo, né, de visto que você solicita e se é a primeira vez, se é uma renovação ou se não é, né, o visto ele vai ganhando aqui uma validade, mas é mais ou menos de ir ali a volta de um ano e é a partir dessa autorização de residência é que você vai poder efetivamente ter o seu direito e fazer a sua vida acontecer aqui. Então, é muito importante entender essa diferença e entender que se você estiver em Portugal como turista, você não vai pedir um visto, você vai pedir, você vai ter que fazer uma manifestação de interesse, tá, pessoal? Vejo que as pessoas ainda confundem muito esses temas, tá bem? Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouco das suas dúvidas, se você tem mais dúvidas, eu tenho o meu link aqui também da consultoria que eu faço, Cheque Portugal, em que você pode me procurar também para ter uma conversa individual comigo e esclarecer todas as suas dúvidas. No mais, respondo todos os comentários, pode falar comigo por e-mail também, que eu terei sempre um prazer enorme em ajudar vocês, ok? Um beijo e até a próxima! e aí e aí Obrigado.